Diz-me, rio, que conheço Até o desamor, até o fim Tu nem me ouves lanceiro Por entre velhos e montes Matendo a sede ao salgueiro Levando a alma das fontes Vi o meu amor partir Num comboio de veidades Fui à procura de mundo No carrocel das cidades Onde o Ibera folgado E dizem, não há solidão Mas eu no meu descampado Não tenho essa ilusão Se eu fosse nuvem branca E não ferrapo de gente Ver-te a minha faceira Dentro da tua corrente E assim corria sem dor Sem de mim querer saber E como tu nem se rumor Amava-se sem me prender Vem, rio, que se faz tarde Para chegar-se a parte incerta Espalha por esses montes Que tenho a morada Que tenho a morada E como tu não me prender E como tu não me prender E como tu não me prender Mas eu não me prender Obrigado.